Aquele corpo sexy ainda me traz muitas lembranças, saudades a vida Eu tava de boa, até que você apresentou seu amor Você chega morrendo o pescoço, rasgando a minha blusa Um gado se marca com fogo em meu corpo, você marca na unha Toda vez eu lembro do seu corpo sexy, embaçando o vidro da minha camionete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece, saudade desse beijo sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexy, embaçando o vidro da minha camionete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece, saudade desse beijo sabor de chiclete Você chega morrendo o pescoço, rasgando a minha blusa O gado se marca com fogo em meu corpo, você marca na unha E toda vez eu lembro do seu corpo sexy, embaçando o vidro da minha camionete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece, saudade desse beijo sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexy, embaçando o vidro da minha camionete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece, saudade desse beijo sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexy, embaçando o vidro da minha camionete E toda vez eu lembro do seu corpo sexy, embaçando o vidro da minha camionete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece, saudade desse beijo sabor de chiclete Sabor de chiclete Obrigado, meus amores